Dando continuidade a séries de entrevistas aos pré-candidatos a prefeitos e vereadores por Águas Lindas de Goiás, o nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato a prefeito Hamilton Borges pelo partido PSL. Antes de começarmos a nossa entrevista, vale ressaltar que nós aqui nos estúdios da TV em torno estamos tomando todos os cuidados necessários para o enfrentamento ao Covid-19. Pré-candidato, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar o convite da TV em torno, estar participando aqui hoje dessa entrevista, eu também gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos internautas. Eu quero agradecer muito a você, Manuel Diniz, ao pessoal da TV em torno, agradecer também a quem está em casa, quem está aqui nos estúdios com a gente, o meu presidente municipal, Madeira, é dizer que eu sou Hamilton Borges, sou cristão, sou de direita, sou pró-família, sou apresentador do programa Balança Cidade e eu sonho com uma Águas Lindas melhor. Vamos dar início à primeira pergunta. Pré-candidato, o senhor se sente preparado para assumir uma possível candidatura? As pessoas dizem que para ser prefeito na cidade precisa ter muita experiência, que é muito difícil. Difícil é a vida do trabalhador que levanta de madrugada, que tem que pegar um ônibus, que recebe um salário mínimo e quando chega no final do mês não consegue pagar todas as contas. Administrar um orçamento de 500 milhões de reais por mês? Emanuel Diniz, até você está preparado. Essa conversa fiada de que muitos aí não estão preparados, para mim não serve. Hoje, como que está a sua articulação política dentro do partido pelo qual o senhor escolheu para vir a essa eleição como pré-candidato a prefeito? Hoje, eu sou o único pré-candidato do partido. Existem outras articulações que precisam ser feitas, que são composições partidárias. Então, a gente tem conversado com alguns partidos que também têm a mesma ideologia, que querem também uma renovação. O que a gente não aceita compor é exatamente com pessoas que são da velha política, que já fazem parte desta estrutura de governo, mas, além de ser o único pré-candidato do PSL, nós estamos abertos a conversar com outras legendas partidárias. Quais são as suas principais sugestões para a cidade de Águas Lindas como pré-candidato a prefeito? A gente tem propostas para a área da saúde, da educação, da agricultura familiar, em relação ao nosso meio ambiente. Mas eu quero ressaltar principalmente o desafio da saúde. Eu que, além de apresentar o programa, sou alguém que faço muitas denúncias, não só no programa, mas também no Ministério Público, vejo que educação, óbvio e claro, ela precisa ser prioridade para qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas existe algo de principal e de urgente no nosso município, que é a saúde. Eu quero ser um gestor fiscalizador. Talvez ninguém, você nem alguém que está em casa, talvez não ouviu isso. Quando você tem uma empresa, por exemplo, você tem um hospital e você chega, o médico está dormindo. O que você faz? Você entra naquele hospital e avisa para o médico, olha, se eu te pegar dormindo novamente, fora do seu horário de descanso, eu vou te mandar embora. Eu asseguro que, nesta missão de cuidar principalmente da saúde, eu vou entrar nos hospitais de madrugada e se eu pegar médico dormindo fora de horário, é rá, ré, ri, ró, rua. O médico já pode levar a carteira de trabalho dele, porque a nossa administração será uma administração austera. Nós queremos economizar na folha de pagamento para fazer investimentos necessários. Em relação à educação, além da valorização do servidor, nós queremos implantar também ou aumentar o valor que vem do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje, obrigatoriamente, por força de lei, precisa-se gastar 30% com a agricultura familiar. Nós queremos ampliar este gasto que vem do governo federal para pelo menos 50%. Com isso, nós vamos fomentar a agricultura familiar no município, nós vamos produzir mais, vamos gerar renda para o agricultor e teremos, obviamente, merendas mais frescas, mais saudáveis para servir nas nossas escolas. Nós queremos retomar o Promude, que no primeiro, o Ildo foi assumir o dia 1º de janeiro, ele foi empoçado, de 2013. Dia 2 de janeiro de 2013, ele suspendeu um decreto que criava 3 mil empregos no município. Não sei por que cargas d'água, tenho aqui as minhas suposições, mas prefiro não expor, ele simplesmente suspendeu este decreto. Pelos meus cálculos, teria entrado no bolso do trabalhador em torno de 300 milhões de reais dos trabalhadores de Águas Lindas e Goiás que se encontram desempregados. Nós queremos retomar o Promude, o Promude é um programa nos mesmos moldes do ProDF, então você destina áreas para empresários, essas áreas não são doadas, você instala essas empresas em áreas públicas, elas vão desenvolver o trabalho e depois, num tempo, elas têm o direito de comprar estas áreas. Então nós pretendemos retomar e queremos trabalhar com algo que para mim é muito importante, a força da mulher brasileira e de Águas Lindas também é inquestionável. Nós queremos criar um programa de microcrédito onde a gente contempla com esta economia que eu quero fazer na Folha, inclusive, nós queremos economizar e fomentar também a mulher dando microcréditos no valor de 200, desculpa, de 5 mil reais a 200 mulheres por mês. A mulher hoje, ela faz o papel muitas vezes até de pai. Infelizmente, muitos pais não têm a responsabilidade de trazer o sustento para dentro do lar ou pelo menos não assumem essa responsabilidade e isso é assumido pelas mães que cuidam dos seus filhos muitas vezes sozinho ou sozinha. Então nós queremos 200 mães recebendo 5 mil reais por mês para comprar batedeira, para comprar fritadeira, para comprar fornos, para comprar máquina de costura. Assim, é fazendo a economia do município gerando e não inchando uma máquina pública, é assim que eu creio que o município vai andar. Eu tenho muito mais, mas eu acredito que você tenha outras perguntas e no final, se você me permitir, eu deixo a minha página para quem quiser, obviamente, acompanhar lá o nosso trabalho. Candidato, o que significa a palavra social para você? Estou falando aqui em primeira mão, nem o meu presidente que está aqui, a gente não conversou ainda sobre isso, mas eu, ultimamente, eu tenho feito até experimentos para usar na prefeitura. Tenho feito macarrão, tenho feito ravioli. Então nós precisamos criar fábricas aqui no município onde os adolescentes, os jovens possam estudar, as mulheres, os homens possam se preparar, onde a gente vai dar cursos de bolo, de macarrão, para fazer macarrão, para fazer, enfim, muitas massas para serem servidas na merenda escolar. Então a gente vai produzir boa parte dos alimentos consumidos na merenda escolar. Parece que não tem a ver com o social, mas tem. Eu acho que a gente tem que dar o alimento a quem precisa, mas mais importante que isso é dar a vara para o cidadão pescar. Então esse é o nosso compromisso também de preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. A gente precisa entender que os nossos jovens, eles precisam estar no mesmo nível, na mesma altura, dos de Brasília. Alguns empregos a gente vai conseguir gerar no município, fomentando o microcrédito, gerando empregos através do Promude, mas a gente precisa preparar também para alguns cargos que a gente não tem aqui no município. A gente sabe que Aguas Lindas hoje tem apenas duas empresas que fazem o transporte público, que leva a população de Aguas Lindas para Brasília e vice-versa. O senhor, como pré-candidato, o senhor acredita que tendo mais empresas para gerar uma concorrência, isso obriga essas empresas de transporte público a trazer mais qualidade para o usuário? Não tenho dúvida. Nós temos um outro projeto em relação à mobilidade urbana, onde a gente quer instalar na divisa de Aguas Lindas de Goiás com Brasília um terminal, metade no Distrito Federal e metade em Brasília. Este, para mim, é o melhor programa. Quando você põe mais empresas de ônibus, é claro, quando nós temos mais concorrência, isso é melhor para o usuário do transporte público coletivo. Mas eu acho que melhor do que isso, é esse programa que a gente tem de interação dos dois de Brasília com Aguas Lindas. Como é que funcionaria? Os ônibus ou vans recolheriam os passageiros de Aguas Lindas, deixaria dentro do terminal no município, em Aguas Lindas de Goiás, ele atravessaria para parte do Distrito Federal, isso não é algo visível, porque não se sabe exatamente onde está a divisa, então você paga a passagem para ir e na volta você pega o ônibus ou o trem, na verdade a intenção é trazer o trem até a divisa de Aguas Lindas de Goiás, nós temos estudos já em relação a essa situação, então eles vão pagar em Brasília e depois não paga em Aguas Lindas de Goiás. Eu acho que o melhor programa de mobilidade urbana, inclusive pode servir como piloto para outros municípios, é esta integração de fato e de verdade. Por que você se candidatar a prefeito e não a vereador? É uma excelente pergunta, eu não sei se eu estivesse no seu lugar, Emmanuel Dionísio, eu teria perguntas tão boas. Algumas pessoas, pelo trabalho que a gente desenvolve, já me falaram, Milton, se você, e eu estou usando palavras que me disseram, se você candidatasse a vereador, você ganha. E há um tempo eu já converso com pré-candidatos a prefeitos, e eles dizem que aceitam o apoio do prefeito, da atual gestão, que já está a dois mandatos. Por esta razão, por entender que a gente precisa de uma mudança verdadeira, eu até me coloco como uma renovação de verdade e não fake news, por esta razão eu coloco o meu nome à disposição da população de Aguas Lindas. Se eu tivesse uma pessoa há um tempo atrás que dissesse eu não aceito o apoio do Hildo, eu com certeza não teria dificuldade nenhuma de compor com uma pessoa dessa. Porque não adianta, nós temos uma máquina pública inchada, nós não temos atendimento adequado da saúde, a nossa educação é péssima. Então, por essas razões todas, é que eu me vi na obrigação. Porque eu acho que cobrar é pouco. Então, como eu não vi pessoa disposta a enfrentar a máquina sem recurso, porque dizem que se você não tiver pelo menos 5 milhões de reais para enfrentar uma campanha dessa, não adianta. Eu quero dizer que eu tenho 1 milhão, só que eu vou assar ele e comer mais tarde. Ou cozinhar, eu estou decidindo ainda. Então, eu não tenho 5 milhões de reais. O milhão que eu tenho é daquele de assar e de cozinhar. Eu não tenho recurso, mas eu tenho fé para mudar, como é o nosso dilema, e tenho coragem para fazer. E se a gente encontrar pessoas que também tenham essa disposição e esta coragem para enfrentar esta máquina pública, eu não tenho dúvidas que a gente pode chegar. Já que o senhor falou de gestão, de administração, eu gostaria de saber qual é a sua experiência com a vida pública. Já fui funcionário da Infraero, trabalhei no Hospital Sara Kubitschek, trabalhei na Desbrave, sou corretor de imóveis, e eu fui síndico por 6 anos e deixei de ser-lo porque abri mão e elegi o meu sucessor. Então, me lembrei da história bíblica onde Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, perguntaram para ele, mas que experiência você tem? Eu falei, não, eu já enfrentei urso, já enfrentei leões, então eu me sinto preparado e capacitado para enfrentar esse gigante chamado Golias. Golias tinha lá todas as suas armaduras, espadas e lanças, e o menino Davi veio com uma pedra e uma funda. Então, eu tenho a fé e a coragem que a pedra e a funda, e os meus concorrentes, eles têm muito dinheiro. Então, eu já tenho uma experiência em trabalhar com o dinheiro público. Foi um público restrito, mas foi público. E você sabe quanto que eu fiz ao longo de 6 anos? Quanto eu coloquei de taxa extra lá no condomínio que eu administrei? Nenhum centavo. Porque quando você não rouba, se você não roubar, o dinheiro dá. O problema da administração pública municipal, estadual e federal, e aí eu incluo federal, por quê? Porque o presidente Bolsonaro não está em todos os lugares. O problema é o roubo. Porque nós temos uma carga tributária exageradamente alta e se nós tivermos gestores comprometidos com Deus em primeiro lugar, com a sua família, porque eu acho que todos são valores muito importantes, e depois com um projeto e com a população, eu creio que a gente chega lá. Então, eu tenho essa experiência de gerir, como o Davi, que fez algo pequeno, longe de querer me comparar com o Davi. Mas eu também tenho a experiência de gerir um pouco do dinheiro público e com responsabilidade. Né, candidato, o que o senhor acha de pessoas que se dizem figura pública, ao invés de contribuir para a sociedade, estão fazendo politicagem? Eu sou completamente contra, obviamente. Nós estamos vivendo um período da pandemia. Eu fiz poucas matérias em relação ao tema, porque é algo que a gente precisa respeitar. Eu não sou de entrar em embate nas redes sociais, mas entrei há uns dias atrás por conta do vice-prefeito Luiz Alberto Giribita, que eu fiz uma denúncia no Ministério Público, porque tinha, segundo informações lá de dentro, apenas oito respiradores de 40 prometidos pelo senhor governador Ronaldo Caiado. Eu fiz uma denúncia do Ministério Público pedindo que obrigasse o governador Caiado a colocar o restante dos respiradores. E esse cidadão que se gaba de dizer que eu quero fazer do mesmo jeito que o Ildo fez. Então, ele entrou nas minhas redes sociais dizendo que era fake news, fake news, fake news. E a gente vê ele pela cidade, soltando carro de som e dizendo que está interessado nas pessoas. E, recentemente, soltou uma fake news enorme, dizendo que tinha 21 corpos esperando para ser retirados do H-Camp. Fez uma matéria lá no hospital, Bom Jesus, dizendo, gente, isso é sério, a gente tem que tomar cuidado. E, claramente, a gente vê que não tem responsabilidade nenhuma do que faz. É lamentável, porque um dia, se Deus permitir que eu chegue lá e sente na cadeira de prefeito, eu tenho que ter responsabilidade do que eu falo. Então, eu sou completamente contra, obviamente, você fazer política. Eu faço um trabalho responsável, eu nunca recebi um centavo do município, em relação a nada, das matérias do trabalho que eu faço. Então, é um absurdo você usar politicamente, principalmente nesse período da pandemia, fazer política em cima do assunto. Hamilton, muito obrigado por aceitar o convite e participar dessa entrevista aqui hoje nos estúdios da TV em Torno. Eu que agradeço, Emmanuel Diniz. Mais uma vez, agradecendo a todos aqui da TV em Torno por esta iniciativa, deixando aí o meu Facebook e Instagram. Se você puder entrar e me seguir, para que você possa conhecer-me um pouco mais, é Hamilton Borges, ponto oficial. Para você acompanhar as demais entrevistas, acesse o portal da TV em Torno, ponto com, ponto BR. Estamos também no Instagram e no Facebook. A TV em Torno continua com a cobertura das eleições 2020.